Festival Primavera, oferecimento Guaraná Antártica, este é o sabor. Ele era viúvo, mas arranjou rapidinho uma nova esposa e uma amante de tirar o fôlego. Você tem uma amante e passa dias com ela, seu cachorro! Disposição não faltava. E a sua primeira esposa? Tamar e Tamar. Até descobrir que a falecida estava vivinha da Silva. Eu vou ficar louco, isso sim. Angélica Houston, Lina Olin, Ron Silver. Inimigos, uma história de amor, filme inédito. Neste sábado, em Supercine. Oferecimento Ford, a mais completa linha de veículos. Investe conta remunerada nacional. Seu banco é até capaz de ter uma conta remunerada também. E eu podia dizer para você mudar para a nossa. Porque ela tem FAN, fundo de aplicações nacional, que tem liquidez diária como fundão e rende bem mais que o fundão. Como se eu prefiro usar outra comparação? Piloto de corrida, por exemplo. Uns ficam no mesmo lugar, outros mudam da equipe que rende mais. Investe conta remunerada nacional, mais remunerada que as outras. Leia amanhã no Globo. Maristela e Carla Cavalcante. A disputa pelo amor de Renato Gaúcho. Amanhã no Caderno L do Globo. Até o dia 9 de janeiro, você está correndo sério risco de levar para casa um carro zero quilômetro. É só abastecer o mínimo de 25 litros ou comprar 3 litros de Top Super SG nos postos ESO credenteados. São 30 carros que você pode concorrer várias vezes. O máximo que pode acontecer é você ganhar. No mundo todo, a cada 24 horas, 5 mil pessoas se tornam portadoras do vírus da AIDS. E você sabe que se usar a mesma agulha ou seringa, se transar com vários parceiros, se transar sem camisinha, vai pegar a AIDS. O que ninguém entende é porque mesmo sabendo que vão morrer, milhares de insetos continuam batendo a cabeça na luz. Evite o sofrimento. A AIDS só depende de você. Crianças, sabe o que eu vou dar de presente de Natal para vocês? Um Lego Basic. Não, não precisa pedir outro brinquedo. Não, 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 não adianta. Papai Noel aqui vai dar para você uma maleta ou um balde Lego. Hum, para você montar uma porção de coisas. Se quiser outro presente, vai pedir para o seu pai, moleque. Aquele pão duro que eu duvido que ele dê. Pé de Lego, pé de Lego, pé de Lego no Natal. Lego, o brinquedo que vira brinquedo. O Rio Atlântica para mim é isso. Desculpe, mas é exatamente o contrário. Sejamos práticos. Eu estou falando de localização. E eu estou falando de conforto. Viagem de negócios. Viagem de lazer. Você não viu direito. Você é que não quer enxergar. O Rio. O hotel. Ah, essa discussão não vai acabar nunca. Neste domingo, tem Natal Chevrolet no Via Park Shopping da Avenida Alvorada. Várias concessionárias reunidas para você fazer o melhor negócio. Toda a linha Chevrolet zero quilômetro pela tabela de novembro. Financiamento especial para Ômega Supreme Picapes. 50% de entrada, mais três prestações fixas, sem juros e sem correção. Neste domingo, no Via Park Shopping da Avenida Alvorada. Venha e traga a família. Tem pipoca, balões e refrigerantes. Feliz Natal Chevrolet para você. Sabe qual é a marca de bebida destilada preferida no México? Tequila? Não, é Bacardi. E nos Estados Unidos? A vodka? Não, é Bacardi. E na Europa? Você está pensando que é alguma marca de scotch? Não, é Bacardi também. Então, qual é a marca de bebida destilada mais vendida no mundo? Um brinde ao criador de Bacardi. Bacardi, a marca mais vendida no mundo. Questão de qualidade. Agora responde rápido. Qual é a bebida preferida lá em casa? Futebol 93. Campeonato Brasileiro. Santos e Flamengo. A equipe carioca jogando tudo em busca da classificação. Santos e Flamengo. Ao vivo, direto do Parque Antártico. Neste sábado, 4 da tarde. Futebol 93. Oferecimento Conta Universal Itaú. Para você ter mais Itaú. Raider. A onda é dar férias para seus pés. Vectra. Uma nova categoria. Vectra é você. Kaiser. Uma grande cerveja. E Coca-Cola. Sempre corta a cola.